Porque geralmente o gol fica marcado, não vão mostrar no intervalo os gols. Não vão mostrar os impedimentos mal marcados. O bem. É. O mal marcado, se até sim. Olha o time do Corinthians vem, dominou o Douglas, ficou na cara do gol! Douglas do Corinthians! Com chance de ser titular, aproveita a oportunidade de abrir o placar do Engenhão! Erra a saída de bola o Flamengo. Ele, Douglas, foi na um bate no Bottinelli. Na saída do Paulo Vitor, tocou consciente, olhou, esperou o goleiro e mandou para o fundo do gol! Douglas, camisa 15! Na topagem do Flamengo, no mercado do Flamengo, o Corinthians abre o placar com 28 minutos, chegando! Douglas! Decisões nesse formato, sempre Europa e América. Com o toque do Romarinho, tentou chegar o Paulinho. Renato, um calcanhar, fora de hora, Douglas! 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 Douglas do Corinthians! O Renato ganhou-nos. Ele imaginou que o Bagal ia dar atrás para o calcanhar. Mas esse calcanhar, na frente da área, do jeito que veio, o Douglas disparou o Fouquete para o fundo do gol! Não tinha jeito de pegar! Douglas, camisa 15! Ligado na partida, faz o segundo gol! Duas vaciladas do Flamengo no campo de defesa, de dois meios campistas. Alessandro! Boa bola para o Douglas! Romarinho! Dá para chutar de primeira o Danilo! Gol! E um belíssimo gol de Danilo, do Corinthians! Faz mais festa a torcida do Corinthians. O Romarinho viu o toqueu e ela veio pedindo que o Danilo enchesse o pé de primeira. E olha como ele pegou na bola, ela faz uma curva, pegou o meito lá de fora do pé, ela faz uma curva. Não dá para o Paulo Vítor chegar! Bola para o fundo do gol! Danilo! Camisa número 20! Também é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro com quatro gols!